A navegação sempre foi um dos grandes desafios da humanidade. Bem antes das canavelas portuguesas, os fenícios já se lançavam ao mar na busca de aventuras e descobertas. Naqueles tempos, corria um ditado entre os marinheiros que frequentavam as tabernas dos velhos cais europeus. Se queres aprender a orar, faça-te ao mar. E foi conquistando os mares que o homem aprendeu a dominar a natureza. No início, precisou da força dos braços nas antigas embarcações a Reno. Depois dominou o vento. E há pouco mais de um século, inventou o motor, vencendo a força das águas. Mas para chegar aos dias de hoje, onde modernas e ágeis embarcações cortam os mares e rios, a trabalho ou lazer, com tranquilidade e segurança, foi preciso aprender a navegar pelas águas do conhecimento. Desenvolver e saber usar a tecnologia a nosso favor. É aqui que começa a história de sucesso da ZF Marinho. A CIDADE NO BRASIL Sendo um dos principais fabricantes e líder mundial no segmento de transmissões para veículos e tecnologia de chassis, O Grupo ZF é também um dos grandes especialistas e fornecedor de transmissões para a aeronáutica e indústria naval. Fundado em 1915 pelo CODE Ferdinand von Zeppelin, a ZF iniciou suas atividades fabricando equipamentos para a indústria aeronáutica. Atualmente o Grupo ZF conta com uma equipe profissional integrada de 56 mil funcionários em todo o mundo, divididos em mais de 100 unidades industriais, espalhadas por 17 países e mais de 5 mil representantes comerciais. Na América do Sul, o Grupo ZF é representado por 4 empresas, a ZF Landforder, a ZF Sistemas de Direção, a ZF SACS e a ZF do Brasil, que está sediada na cidade de Sorocaba, interior faulista, onde fabrica e distribui transmissões para veículos comerciais, eixos para máquinas agrícolas e reversores marítimos para todo o Brasil e exterior, dentro de rigorosos padrões internacionais de qualidade. É na ZF do Brasil que encontramos a Divisão Marine, a única a fabricar reversores marítimos na América do Sul, e hoje, detentora de 90% desse mercado. Dessa forma, uma embarcação de qualquer nacionalidade que tenha problemas em águas sul-americanas, encontra na ZF Marine Brasil, através de sua ampla rede de concessionários, todo o suporte e peças necessários ao reparo urgente e perfeito, como se estivesse em seu porto de origem. E agora, para atender ainda melhor seus clientes, que hoje representam a maioria dos proprietários de embarcações do mundo, a ZF Marine, inaugura sua nova fábrica no Brasil. Instalada no Parque Industrial da ZF do Brasil, a ZF Marine, que já montava seus reversores no Brasil com componentes fabricados por outra divisão da ZF, tem agora sua própria unidade industrial, onde passa a fabricar a maioria dos componentes utilizados na produção dos reversores marítimos, que o mundo inteiro conhece e confia. Com a nova fábrica, nasce também um novo conceito de produção, onde cada reversor é cuidadosamente produzido segundo as necessidades técnicas e prazos de cada cliente. A nova ZF Marine Brasil mudou a filosofia da sua sistemática de produção e melhorou ainda mais a qualidade do seu atendimento. Os reversores são montados segundo os pedidos e necessidades dos clientes. Todas as peças necessárias à montagem dos reversores ficam organizadas e acondicionadas em prateleiras apropriadas e retiradas de acordo com cada pedido. Com isso, os estoques foram diminuídos, aumentando a disponibilidade de componentes para reposição. Outro ganho importante foi o aumento na velocidade e na capacidade de produção. O novo conceito parte da simplicidade, como a de uma compra no supermercado, onde o técnico percorre os corredores tirando das prateleiras somente os componentes que necessita para a montagem do reversor dentro das especificações do cliente. Com tudo à mão, fica muito mais fácil atender uma encomenda de reposição a qualquer momento, com qualidade, flexibilidade e velocidade, que pode chegar a qualquer parte do país em até 12 horas, diminuindo o tempo de parada ou inatividade de suas operações náuticas. Só quem navega conhece a importância de um atendimento rápido e preciso quando enfrenta qualquer tipo de problema mecânico. Trabalhando sob demanda, a ZF Marine ganhou velocidade na produção, qualidade na montagem, agilidade nas entregas, maior credibilidade e satisfação total de seus clientes. É por isso que embarcações equipadas com os produtos ZF dão show nas águas quando precisam de força, velocidade e facilidade em todos os tipos de manobra. A ZF Marine é muito mais que uma fábrica de reversores marítimos. É uma fornecedora de soluções completas no controle e transmissão de força em embarcações. Para conquistar e manter a liderança internacional na industrialização de reversores marítimos, a ZF Marine exige qualidade na matéria-prima, investe em pesquisas, em novas tecnologias e na capacitação dos profissionais que atuam em seus parques industriais em todo o mundo. Através de uma política de qualidade que norteia as suas diretrizes de relacionamento e produção, a ZF Marine tem a certificação ISO 9001, que muito mais do que atestar sua capacitação, é a garantia da busca contínua pela perfeição em todo o processo de desenvolvimento. Mas tudo isso só é possível também porque a empresa acredita e investe na valorização profissional de seus funcionários, mantendo cursos de formação e aperfeiçoamento de mão de obra, através de convênios com instituições profissionalizantes. Para todo o Grupo ZF, a valorização do ser humano em todos os processos é a certeza e um de seus grandes trunfos para o sucesso nesse mercado cada vez mais competitivo e valorizado. Desde o pedido até a entrega do produto, a ZF Marine atende clientes e fornecedores sempre com a mesma qualidade, respeito e cordialidade, presente nas parcerias de sucesso. O cuidado com cada detalhe já começa na engenharia, onde todo o projeto é exaustivamente analisado. Na produção, tecnologia de ponta é empregada na fabricação dos componentes que irão constituir os reversores mais utilizados no mundo, os reversores marítimos ZF. Para garantir a qualidade, desempenho e bom funcionamento, todos os reversores passam pelo controle de qualidade que o submete a testes de resistência e durabilidade. Acompanhando a evolução permanente do processo industrial e tecnológico, a ZF Marine Brasil, literalmente empurrada pela força de seus reversores, navega agora na rota de uma produção que chega a 1.300 reversores por ano. Com isso, reafirma em definitivo o que os clientes já consagraram, a liderança mundial na industrialização de reversores marítimos para embarcações de lazer e de trabalho. A ZF Marine é líder mundial também, porque sabe que quando você vai para o mar, seja a trabalho ou lazer, é muito importante contar com equipamentos precisos para uma jornada tranquila e bem-sucedida. Às vezes você nem percebe, mas nós estamos sempre dando uma força em todos os momentos importantes de sua vida. É por isso que a maioria das embarcações de todo o mundo navega com os reversores ZF Marine. Quem navega com os reversores náuticos fabricados pela ZF Marine do Brasil tem garantia na qualidade, precisão e força e sabe que pode contar com uma ampla rede de representantes e oficinas autorizadas ZF Marine em todo o território nacional. ZF Marine Brasil. A qualidade que você já conhece, ainda mais perto de você. A qualidade que você já conhece, Obrigado.